Música Meu nome é Alexandre Paula Pérez, sou docente do Departamento de Ciencias dos Alimentos e estou como coordenador do curso de gerir de alimentos. E o nosso departamento faz parte da Escola de Ciencias Agrárias da Universidade Federal de Lavras. Música Bom, para fazer engenharia de alimentos, o aluno tem que saber que é um curso de engenharia. Então, obviamente, precisa saber, gostar bastante de cálculo, de física. E por ser um curso de muitas áreas, é bom também gostar de biologia e essas ciências naturais. É um curso bastante diversificado. O profissional, o engenheiro de alimentos, atua em todas as áreas de processamento dos alimentos. Desde a matéria-prima, lá no campo, todo o processamento, as várias operações unitárias, até o produto final. Música O curso de engenharia de alimentos dura, no mínimo, cinco anos, como todas as engenharias, com um prazo máximo de sete anos e meio. É um curso de bacharelado. A nossa preocupação é formar um profissional para atuar na área das indústrias, na área industrial, e também nas universidades e laboratórios de pesquisa. Música Para ser um engenheiro de alimentos, tem que ter bastante senso crítico, gostar de trabalhar na indústria, ter bastante relacionamento interpessoal, porque vai gerenciar muitas pessoas, e também gostar muito de cálculos, né, porque é um curso de engenharia. Música As áreas de atuação para a engenharia de alimentos são muito amplas. Você pode trabalhar numa indústria pública, numa indústria privada, você pode abrir uma empresa de consultoria, você pode ter uma ideia de um novo alimento, de um novo processo, e montar seu próprio negócio, então você pode ser empreendedor. Você pode também prestar consultoria para outras empresas. É realmente um mercado muito amplo e bastante promissor. Música O mercado de trabalho para o engenheiro de alimentos está sempre em crescimento, pois nós sabemos que o Brasil é um país forte no agronegócio, e cabe ao engenheiro de alimentos fazer toda essa cadeia de processamento, desde a matéria-prima até o produto final. Então nós não encontramos problemas em colocar os nossos formados no mercado de trabalho. Música 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 Música